Fala família, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo pessoal, mas primeiramente aí venho agradecer a todos os inscritos, aos novos inscritos, sejam bem-vindos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sobre a vida de cada um de vocês, tá bom pessoal? Galera, resolvi fazer esse vídeo aqui porque um amigo meu aqui, irmão aqui, vizinho também, pediu para mim estar melhorando a saída de escape da top 3 dele, porque ele diz que quando chegar a 80km por hora o motor vibra bastante, né? Eu falei para ele que pode ser sim um escape, porque olha só isso aqui, não entra nem o dedinho galera, esse buraco, nem a ponta do dedinho, é muito pequenininho galera, aí o que eu vou fazer? Vou fazer que nem eu fiz na top 3, tá vendo? Isso aqui é aquela caixa de direção de mobilete, de bicicleta também serve, ela está até meia rachada, tá vendo? Ela está ruim, são coisas velhas que eu guardo aqui para esse tipo de coisa, porque aí fica um acabamento bem bacana, vai ficar igual na top 3, tipo uma ponta de misto, tá vendo? Aí eu vou furar aqui, tá vendo? Com a broca de furar ferro, aí tiro essa pontinha aqui, que é uma pontinha de ferro desse tamaninho e coloco isso aqui na pressão e faço o acabamento com o burapox lá dentro para não ficar cortante, mas isso aqui já segura, só não pode abrir muito pessoal, o silenciador é soldado lá por dentro, aqui em volta, então a gente só tem só o tamanho desse buraco aqui mesmo Então para fazer esse acabamento, tem que ter cuidado, fora isso, eu dei uma limpeza já no escape, ele estava bem enferrujado, dei uma lixada nele, lavei ele todinho, ele estava bem enferrujado, ficou bem bacana de novo, ficou bem cromadinho de novo, eu vou estar preparando as coisas aqui e volto com vocês aí, tá bom? Então, eu espero aí que vocês gostem do vídeo e quem não tem condições aí de comprar um escape esportivo, não fique receoso de fazer isso porque eu falo para vocês, fica bem bacana, o som fica bem gostoso, fica um pouco alto, mas fica aquele ronco suave, né? Não é aquela coisa estalada, mas é um som suave e fica tipo esportivo mesmo, galera, porque esse escape é da fortuna, então ele sai quase o mesmo padrão, tá vendo? Aqui vem fino, aí aqui vem aquela parte do silenciador e aqui dentro tem o silenciador tudo cheio de furinho e a lana de vidro, eu não sei se ele tirou a lana de vidro daqui, mas como ele soldou em volta, eu não vou poder tirar, né? Pra poder ver se tem a lana de vidro, o da top 3 eu tirei, não precisa, mas eu não sei se o dele tá ou não tá, né? Aí no caso aí, se tiver, vai ficar, porque não dá pra abrir, mas de qualquer maneira, quando eu abrir o buraco ali, acho que vai dar pra dar uma olhada pra ver se tá com lana de vidro ou não Então, tomara que não esteja, porque aí fica melhor, o som fica até melhor E a saída de escape melhora bastante, galera, porque tipo assim, você andar até 60, 70 por hora, não tem necessidade de você aumentar o buraco aqui Mas se você quer chegar a uma velocidade de 80, 90, que esse motorzinho da RCL chega, você tem que melhorar a saída de escape, tá bom? Então, família, voltando aqui, já preparei aqui o esquema, né? Já prendi o escape aqui na posição no torno Já preparei aqui a furadeira Comprei o Durapox pra fazer o acabamento A pecinha tá aqui A gente vai precisar de uma chave com a pontinha bem fininha E o martelo, tá vendo? Que a gente vai marcar pra poder botar a broca, pra a broca não ficar fugindo Aí tu pega o martelo E, ó, em volta do... da boquinha Tu vai marcando, ó Faz várias marcações Pra quando tu botar a broca Furar, né? Pra ele não ficar fugindo, né? Ó Aqui até chegou vazar, ó Tchau, tchau! 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 Que é onde Eu vou mostrar pra vocês aqui Aí eu vou Tá vendo? Ficou um buraco bem grande agora, dá pra enfiar o dedo Aí a gente vai Calma aí, segura aí A gente vai colocar isso aqui Isso aqui Mas antes de fazer isso A gente vai Pronto E aí? Mostrar aqui Aqui agora, ó Aí tá vendo? Agora eu vou fazer o acabamento aqui Com o Durapox Vou fazer a massa de Durapox E ó, firme galera, não sai O Durapox aqui não é pra segurar É só pra fazer o acabamento aqui Pra quando você quiser botar o dedo Alguma coisa assim Ou alguma criança botar o dedo Coisa, não cortar o dedo Porque a chapa lá dentro Ela fica cortante Você fez o seu escape original Aí da Top 3 Top LED, Top Bike, né? Da RCL Virar um escape esportivo E o som fica bem bacana Ficou igualzinho Da Top 3 Aí Pontinha de míssil E o acabamento fica bem bacana Tá vendo? Não precisa botar nada em volta Que... Aí Não solta mais daqui, ó Não solta Ó a mesa balançando, ó E não solta, galera Mas mesmo assim Eu boto a massa de Durapox Pra deixar uma... Fazer o liso aqui Fazer o acabamento Pra não ter perigo de cortar o dedo Daqui a pouco eu volto com vocês Então, galera Voltando aqui, né? Já fiz a massa de Durapox Aqui Tá vendo? Eu comprei um Durapox pequeno Usei a metade De cada um Tá vendo? Aí misturei bastante Uma tampinha aqui com água Tá vendo? Pra fazer o acabamento Pra dar o liso, né? Pra espalhar bastante o Durapox Aí vocês vão perceber Não sei se vai dar pra vocês ver Que tá meio escuro, né? Aqui tem umas pontas cortantes Então, quando for colocar o Durapox Coloca bem devagar, galera Pra não cortar o dedo Atrás Onde tá o... Aqui, ó Fica um buraco Aí você enche tudo de Durapox E vai dando liso Com a água Devagarinho Pra não cortar o dedo Galera Esse escape aqui Não é o escape Igual da minha Top Trail O da minha Top Trail Como a minha Top Trail Era 2015 O escape Era realmente Da Fortuna Esse aqui Parece ser o escape Da Fortuna Mas não tem A marca da Fortuna Não, pessoal E eu reparei Que o silenciador Dele é diferente A ponta dele lá É tipo um funil Lá fica totalmente fechada Aí abre Encosta aqui Na parede Cheio de furos Mas não tem lá Não tá aberto Igual do meu Aí vai ficar assim, ó Vai ficar bonitinho Igual o meu mesmo Ponta de míssil Tá vendo? Aí eu vou fazer o acabamento aqui E já volto com vocês Aí quando tiver já Finalizado Então, galera Voltando aqui Aí eu já coloquei O Durapox De lá pra cá Pra ele entrar Aqui dentro Onde ficou Entre A chapa, né Que foi cortada E esse Esse acabamento aqui Aí eu enfio Vou Socando ele lá Aqui pra dentro Daqui da parede Até lá Em volta dele Todo, ó Tá vendo como é que agora Não tá cortando mais o dedo? Ó Não tá cortando mais o dedo Aí a gente vai Vai fazendo o acabamento Assim, ó Pra dar um liso, né Pra quando Os gases virem Escorregar E virem embora E pra fora Ainda tá um pouco Cortante aqui, ó Se por acaso Ficar assim ainda Eu faço mais um pouco De Durapox E coloco O interessante É preencher o buraco Que fica aqui no canto Pra poder Ficar bem Lisinho E bem tampado Pra criar um Tipo um funil Uma parede De Durapox Aqui no cantinho Tá vendo, ó Ah, e o pessoal fala Não era mais fácil Fazer o acabamento Pra tirar essa parte Cortante da chapa Gente Essas partes Da chapa Que quando tu enfia Isso aqui na pressão É que segura Isso aqui Se você fizer Muito acabamento Na parte Onde você corta Isso aqui Vai acabar Ficando solto Aí o Durapox Até prende Mas o que acontece Com o tempo Vai sair Por causa da vibração Ele entrando Na pressão Aqui Não é o Durapox Que segura ele É ele mesmo Que fica fixo Porque ele entrou Na pressão Por isso que eu não costumo Tirar material Aqui da parede Do escape Pra poder ficar Prendendo isso aqui Pra criar bastante Pressão em cima Disso aqui Então família Voltando aqui Já terminei Tá vendo Ó como é que ficou Lisinho agora E ficou tipo Uma rampinha Lá pra dentro Tá vendo Quando os gases Vim Aí vai vir Tipo um funil E pra cá Pra fora Aí eu usei O Durapox Todo Pra não deixar Nenhum tipo de ponta Pra não machucar O dedo de ninguém Essa é a minha preocupação Fazer uma coisa segura Também né E permanente Porque isso aqui Nunca mais solta daqui Só se apodrecer E sair né Mas nunca mais Porque o Durapox Vai proteger Aonde a gente Furou né Pra poder Não enferrujar Nem nada disso A massa vai proteger O ferro Pra não enferrujar Nem nada disso Pra poder não apodrecer Eu espero aí Que vocês gostaram Da dica Tá bom Eu já tinha feito Esse tipo de coisa Mas eu não mostrei aí Realizando né O processo E agora eu acho Que dá pra vocês Entender direitinho aí E fazer aí Na de vocês Tá bom Você aí que quer Melhorar aí O desempenho Do seu motor né É É importante saber Que você precisa aí De uma saída de escape Um pouquinho melhor Pra não ficar Aquele som Desgoelando ela né Ela ficar vibrando Muito também Aí é bom Que alivie o motor Tá bom Fica na paz aí Obrigado por ter acompanhado O vídeo até aqui E que Deus abençoe A todos Até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.